Olá amigos, estamos recebendo hoje aqui nessa rodada de entrevista para a Corrida da Prefeitura de Belém Ídolo Abate, do Partido Novo e do Carmo Novo. Tudo bem, Ídolo? Tudo bem, obrigado. Prazer de receber aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou ficar se perguntando, com essa Corrida da Prefeitura de Belém, tá novo? Você resolveu novo, com o perdão do trocadilho, com o partido, é novo? Claro, não, mas tá certo hoje. E, Arthur, como é que é isso? Você resolveu ser candidato ao Prefeito de Belém? Resolveu o cara desse desafio? Bora lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pela iniciativa, parabéns bem aqui pela plataforma. Eu costumo dizer que, na verdade, o protagonismo das eleições é exercido por vocês. Na verdade, por membros da mídia, por gente que tem coragem de desenvolver plataformas de comunicação. Porque, sem vocês, a gente nem existe. Eu faço parte de um partido que se inicia em 2015, o Partido Novo iniciou em 2015. É o único partido que tem processo seletivo. Eu só tô tendo a oportunidade de falar aqui contigo, porque eu fui aprovado no processo seletivo de natureza interna. Na verdade, não só eu, mas os 10 candidatos a vereadores. Assim, com a plataforma do vice também. Então, é por esse motivo que o Novo, literalmente, é novo. O Novo não é só novo em nível conceitual, cronológico, mas é novo em nível de medidas também. E de desenvolver uma nova mentalidade. E é aquele negócio, a gente não tá pensando como se fosse uma corrida, mas é uma trajetória genuína. O Novo não é constituído por políticos profissionais. Ele é constituído por profissionais que querem fazer política. Então, tem algum momento que a gente se indignou com essa realidade. A gente entendeu que tem um teto, que tem uma autonomia velada, na verdade, até cerceada, muitas vezes, pela governança. E chega um momento que a gente diz, não, vamos desenvolver um projeto técnico e trazer isso para a nossa cidade, trazer isso para o nosso estado. É o que aconteceu bem aqui em Belém. E dentro desse, ofereceu o teu nome para participar de uma organização, para concorrer à Prefeitura de Belém. Isso. E dentro desse novelo de problemas que a nossa capital tem, já de várias gestões para as mudanças, está preparado para encarar isso. É interessante isso, né? Porque hoje de manhã eu saí de uma entrevista onde a jornalista estava justamente formatando isso, né? Como é que você, basicamente ela perguntou, como é que você se julga competente o suficiente para encarar uma corrida dessa sem ter experiência política? E, na verdade, eu perguntei para ela ao contrário, né? O que é que você julga como sendo experiência política? Porque se a experiência política é performar exatamente da forma como todos têm feito até agora, todo mundo sempre se perpetuando no poder, sempre todo mundo vindo de alguma família e de uma dinastia, BNN, que acaba centralizando o poderio, seja no estado, seja no município, nos seus cargos como deputados, nos seus cargos como governo do estado, no seu cargo como vereador. E, a partir disso, a gente vê como o Belém está, a gente vê como o estado está. A gente tinha, na verdade, panorama para ser uma entidade exemplar em nível nacional. Tanto o estado do Pará, com os seus 144 municípios, quanto o Belém. Era para a gente ser uma das maiores capitais turísticas do Brasil, sem dó nem verdade, sem tirar nem pôr. Por que a gente ainda não atingiu isso? É porque não quiseram. E isso eu te certifico de forma científica e técnica. É porque não quiseram. Então, eu não vim para ter a mesma experiência política que eles. Na verdade, quanto mais inexperiente política eu puder ser durante toda essa trajetória, eu vou continuar sendo. A nossa campanha, ela não é estruturada com base em metodologias padrões. Nós não somos um partido que ficamos fazendo carreata, passeata, caminhada. E eu vou e entrego panfleto, entrego bandeira. Você está falando algo mesmo. Literalmente. A nossa campanha é o nosso projeto. Inclusive, até depois eu posso disponibilizar para vocês. Mas, basicamente, o nosso material de campanha é um cartão de visita, onde tem o nosso número, tem um QR Code e o nosso site. Você tem acesso, a gente criou um site lúdico, didático, para você ter acesso a como é que vai funcionar o projeto Capital. Lá tem maquete 3D, para você entender como é que a gente está pensando o sistema de saneamento, o nosso novo plano de mobilidade, por aí vai. Você fala de modelo diferente, plataforma, partida de partido, não é um projeto diferente. E como seria esses projetos? Digamos, vou falar. Hoje não tem como falar de bens e falar de lixo. Você tem que falar do caso do trânsito, tem que falar do caso da saúde. Não vamos dourar, pílula, mais rapidamente que agora na administração do prefeito Edilson Rodrigues. Como é que você pretende encarar isso? Eu não estou falando aí, eu sei que eu sou político, digo, a primeira viagem. Mas, obviamente, que a sua plataforma, ela prevê como é que vai enfrentar esses problemas. Perfeito. No caso, quando falam de atividade política, é curioso, porque as pessoas acreditam que, pelo menos, a expressão foi muito prostituída ao longo dessas décadas, ao longo desses anos. Como se atividade política fosse o fato de eu ter capacidade interpessoal o suficiente para te convencer a voltar nos meus projetos. Mas, na verdade, atividade política é gestão. Atividade política é governança. Governança não é governabilidade. Governança é a harmonia desses elementos técnicos que tem alguém para pensar esse negócio e poder te oferecer o melhor produto, o melhor serviço e a melhor experiência urbana possível. O que acontece bem aqui? Nós, primeiro que nós nos antagonizamos um pouco em relação a... Um pouco, não, totalmente, a forma de governabilidade do governo do Estado. Eu não preciso nem mencionar bem aqui em relação à proposta da nossa prefeitura atual, mas a gestão atual do Edilson, que está sendo, enfim, inerte, inócuo, não tem efeito nenhum. Na verdade, nós somos o único candidato, eu falo nós na primeira pessoa do plural, porque tem uma equipe por trás. Claro, sempre. O projeto Capital, que é o único projeto que tem título, ele foi instituído começando bem ali no ambiente acadêmico, foi para o ambiente corporativo, validamos essas ideias e trouxemos para Belém, compilado em um projeto. É um projeto de 67 páginas de texto, enfim, líquido, direto, e quando ele fica naquela forma, bem ali, que você encontra bem ali no site todo lúdico, bonitinho, ele fica com 89 páginas, tá? Mas a ideia é que você tenha acesso às pílulas. A gente pensou numa experiência de cidade que a gente queira atingir, e quando a gente fala sobre como é que você vai ter acesso à votação possível na Câmara dos Vereadores, por exemplo, se você não tem necessariamente o apoio, se não tem um rastro, um mastro político. A nossa ideia é trazer a gestão participativa. Então, eu estou falando literalmente de botar na cara de cada vereador um celular no dia da audiência pública, para todo mundo acompanhar via live, por que estão votando sim, por que estão votando não a respeito daquele PL. A gente está falando de transparência total. A transparência é o primeiro pilar para a gente fazer combate à corrupção, que é um dos centros e um dos protagonistas do nosso projeto. Então, a nossa formatação aqui é, literalmente, mudar um processo, fazendo com que a população tenha entendimento de que eles são protagonistas desse procedimento de mudança. Vamos dizer que você ganha a prefeitura de Belém, você ganha a eleição, você vai separar de cara com problemas reais. Como dizer com o problema do vamos começar pelo lixo. Como você encararia isso logo de cara? Inclusive, isso são as nossas primeiras medidas. Primeira medida que a gente vai desenvolver, o projeto capital é instituído em três frentes. Ele tem uma frente ecológica, uma frente humanitária e uma frente econômica. Porque geralmente perguntam assim, onde é que está a educação, onde é que está a cultura? Está dentro dessas três gavetas. A gente criou uma pirâmide, é um sistema triangular. Quando a gente vai falar de lixo, a gente não consegue só falar de resíduo sólido. Todo o nosso projeto foi criado sendo vinculado à formatação da Agenda 2030, respeitando os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, juntamente com o Marco Legal do Saneamento Básico de 2019. E é interessante porque as pessoas têm um fetiche, com coleta seletiva, com a destinação dos resíduos sólidos. Mas para você discutir isso, a gente tem que antes falar sobre tratamento. É por isso que a gente tem, enfim, uma gama de projetos que eu vou estar elencando aqui. Primeiro, a formatação dos ecopontos. A gente vai distribuir por bem lento de dia, principalmente nas regiões periféricas, especificamente bem ali os bairros mais loteados, como Terra Firme, Guamá, Tenorné, e as nossas regiões das comunidades tradicionais de Iberíneas. Vem ali no nosso complexo de 27 ilhas. Para quê? Porque lá, inclusive, tem um problema de manutenção de resíduo sólido muito grotesco. Chega a ser abusivo. Como é que a gente produz isso? Por meio de explotação, por meio de adensamento. E a gente consegue fazer esses processos para, inclusive, ressignificar esse resíduo sólido. A gente pega esse material, que já é um resíduo, já vai ser descartado, coloca num ciclo de economia circular, pega bem ali, por exemplo, a pilha, extrai o cobre, e esses resíduos formais bem ali. Produz bem ali o processo de incineração para conseguir produzir desaificação. Então a gente quer criar uma formatação econômica a partir do lixo. O lixo pode gerar lucro. E hoje, a gente tem um trabalho de desuso dos resíduos sólidos, inclusive com o aterro de Marituba, que manifestam tanto, está finalizando a parceria, mas o próprio aterro de Marituba nunca foi um aterro legalmente. Ele nunca preencheu os requisitos para poder ser um aterro. Agora, você está falando, é um projeto interessante, eu estou vendo, estudado agora, de prático, para começar o primeiro passo, que eu falo que hoje é um caos, Belém, em relação ao lixo. Isso aí, acredito, que a longo prazo... Na verdade, não. Mas entrar já com essas medidas, você está dizendo? Totalmente. Todo tipo de problemática logística que a gente envolve a governança, a gente sempre vai esbarrar no sertão licitatório. Então, hoje, é interessante isso, né? Porque quando eu falo, ah, a gente já tem problema de lixo acumulado. Problema de lixo acumulado, o ônibus não tem ar-condicionado, você não tem massa asfáltica de qualidade, tudo isso nasce com exceção de obra e serviço de engenharia, que seria projeto básico. Mas o resto, tudo surge a partir de um documento chamado Termo de Referência. Esse documento chamado TR, de uma forma íntima pelos servidores, mas o TR, que é o Termo de Referência, é um documento no qual eu, como líder de Estado, eu, como ordenador de despesa, eu, como secretário, como diretor, eu vou solicitar o que eu quiser. Como assim o que eu quiser? O que você quiser. Ah, eu quero um microfone porque eu estou criando um podcast da Prefeitura. Tudo bem, qual é a descrição desse microfone? Ah, eu quero mesa e material de expediente. Quantos e como? E aí a gente vai tendo algumas regras licitatórias, né? Para você não deixar os seus indicadores. Eu costumo pontuar da seguinte forma. Se a gente não tem ônibus com ar-condicionado, é porque não quiser. Se hoje, hoje, tem essa quantidade de lixo toda expressa bem ali, e a gente não consegue ter rotatividade dele, é porque em algum momento não quiser. Isso eu te garanto. Porque o problema é que a gente vive algumas décadas, não estou só falando da gestão atual, isso não é um problema só da gestão atual. Tem um acúmulo de inércia muito grande. Porque qual é a formatação? Você tem um trabalho que acabou caindo em desuso, porque você tem gestões que, na verdade, acabaram sendo infrutíferas, onde eu tento adicionar e tento incluir empresas que já estão aqui. Então, por exemplo, um problema que a gente, via pesquisa, a gente identificou é, boa parte desses termos de referências, a gente está cobrando, porque a gente faz parte da governa, se querendo ou não, de forma indireta, a gente está cobrando a matriz dessas empresas aqui. Eu te pergunto, para quê? Para que a empresa precisa ter matriz bem aqui em Belém do Pará? Não posso falar que uma empresa lá de São Paulo, ou uma do Rio de Janeiro, ela manda um precoço para qualquer tipo de resolução de litígio judicial, que for uma forma de cobrança, eu não posso acoplar bem aqui o sistema de cooperativa? Eu posso, eu posso fazer isso, tranquilamente. Só que tem algum, alguma motivação externa, que eu acho que não vem ao caso bem aqui, pode ser corrupção, pode ser distorção, pode ser incompetência mesmo. Você está falando, tem que ter um choque grande, inclusive na questão do macacê. Porque quem vai assumir um mandato, sai o visto anterior, os contratos ficam. Os contratos permanecem. Os vícios permanecem. E até se consiga achar um caminho para isso, e implementar o que você está dizendo, isso é mandato, é mandato para o macacê. Se a gente é eleito, já está começando 1º de janeiro, o 1º destaque orçamentário. A gente já faz a manutenção normal dos contratos residuais, e a gente vai abrir concorrência. Parceria público-privada, ela ocorre mediante três ações. Ou autorização, ou permissão, ou concessão. O que é autorização? É quando o Estado, ele é buscado pelo particular, e o particular tem um projeto. Não é o caso do lixo, porque a gente sabe que tem várias empresas, perdão, que oferecem esse tipo de projeto. É diferente da permissão. Permissão é quando eu, Estado, estou procurando alguém, e eu encontro essa persona, essa entidade pública minha aqui, privada, pública, ou mesmo público-privada, que desenvolve esse tipo de trabalho. E eu faço a contratação. Seja por inexigibilidade, seja por dispensa. Ou eu faço a concessão, que é quando eu faço uma chamada pública aberta. Olha, eu estou fazendo isso aqui. Quem é que me oferece o melhor projeto? A proposta mais vantajosa, como a gente manifesta. O nosso objetivo é abrir concessão para vários lotes de serviços. Não, ele pode estar em curso. Não, ele pode estar em curso. Mas essa empresa atual, ela não vai, por exemplo, padronizar o sistema de tratamento dos resíduos. Só é destinação. Atualmente, só é destinação. Atualmente, o problema do lixo urbano está sendo transporte. Ele está transportando lixo. Não tem tratamento de lixo. É, você fala de um projeto mais... A gente está falando da resolução do problema ecológico de Belém. Isso, inclusive, já foi mais do que postergado e não é de difícil resolução. Isso é extremamente assimilável. É que os nossos gestores, eles só se preocupavam com logística. Então, tudo bem, o lixo não está na minha porta, eu vou transferir para outro lugar. Para mim, já está legal. A gente não está, porque a governança, ela é praticada em toda a região geográfica da nossa cidade, inclusive levando em consideração também a nossa região metropolitana, porque a gente tem o transporte ativo bem ali. Então, a gente não vai mudar os contratos. Não, vai esperar acabar, finalizar. Mas o que a gente já puder fazer em nível de concorrência, em nível de abertura de mercado e concessão para a parceria pública e privada, nós vamos fazer tranquilamente falando. E eu não falo isso só em relação à diversidade de passagem, porque a gente está falando aqui de resíduo sólido. Mas tem índice fluviométrico, que é chuva, e esgotamento sanitário. Sempre que a gente fala de saneamento, a gente tem esses três pilares. Inclusive, bem aqui no Novo, tudo está logopletado, tudo se vincula, porque justamente a falta de manutenção dos resíduos vai acabar produzindo alagamento, fora todo o pensamento do nosso plano diretor e reorganização da nossa experiência urbana, que faz justamente o processo de escoamento das águas. Então, tem gente que perde suas coisas bem ali, porque a água inundou a sua casa, porque inundou o seu trabalho, porque inundou a sua rua. E a gente não sente muito isso quando a gente mora no centro, quando a gente mora em perímetros um pouco mais afastados. mas a periferia, que para todos os fins, inclusive, diga-se de passagem aqui em Belém, a nossa periferia, ela é uma noção anômica, ou seja, de desvalorização urbana mesmo. Mas se a gente vai em qualquer local, uma megalópole, bem aqui no Brasil, a nossa periferia, na verdade, seria valorizada turisticamente, porque ela estaria na orla. A gente pensa até na projeção da cidade. A gente está conversando aqui com o Italo Amarty, falando sobre projetos inovadores, interessantes, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre os seus projetos dentro da Prefeitura de Belém, Carlos Velhoito. Mas isso é tudo o assunto para o próximo volto. Legenda Adriana Zanotto